A gente começa a edição de hoje com uma reportagem exclusiva. Nossa equipe conseguiu conversar com os estrangeiros refugiados aqui no Brasil desde a jornada mundial da juventude. Nos seus países de origem, eles eram perseguidos e sofriam ameaças por manifestar o cristianismo como sua religião. A lágrima deste homem é de saudade. Esposa e filha de um mês de idade estão em Serra Leoa, na África Ocidental. Eu vivi em um vilarejo onde os cristãos eram perseguidos. Morava com meu pai, irmãos e minha filha. Estou preocupado com ela. É apenas uma criança. Não tenho condição de trazê-los. 40 estrangeiros que vieram para a jornada mundial da juventude no Rio têm medo de voltar para casa. A maioria, homens de 25 a 35 anos, de países como o Paquistão, Serra Leoa e República Democrática do Congo. Em comum, há esperança de vida melhor no Brasil. Viemos ver o Papa, já que ele nunca irá ao Paquistão. Chegando ao Brasil, encontramos pessoas que podem expressar livremente sua fé. Resolvi ficar por aqui. Enquanto aguardam liberação para continuar no país, eles contam com a ajuda da Caritas Arquidiocesana do Rio. Como refugiados, eles têm a garantia de viver no Brasil. Eles têm direito a ter o protocolo de solicitação de refúgio, que é emitido pela Polícia Federal, o CPF, a carteira de trabalho, e também acesso a todas as políticas públicas, assim como os brasileiros. Só o estado do Rio abriga cerca de 2.200 refugiados, entre homens, mulheres e crianças de várias idades. Já no Brasil, são cerca de 4.200 pessoas nesta situação. História de quem teve que deixar tudo para trás. Familiares, filhos, casas. Em busca de um recomeço. Este Serra Leonês, de 27 anos, traz no corpo marcas da intolerância religiosa. Depois de ver o pai, missionário cristão, e a irmã serem mortos por grupos religiosos, foi obrigado a participar de rituais tribais. Foram na minha casa à noite, quebraram a porta e me levaram com dois irmãos para um lugar chamado Floresta do Diabo. Lá ficamos por cinco meses. Nos feriam com ganchos que demoravam a cicatrizar. Passei dias sangrando. Nem todo o sofrimento, porém, foi capaz de abalar a fé deste católico. Prefiro morrer a deixar de ser cristão. Meu pai morreu cristão. Não posso abandonar minha fé. No Brasil, eles escrevem dia após dia os novos capítulos da história. No dicionário da vida, agora em português, estão palavras que eles talvez jamais tenham ouvido falar. Dignidade, justiça, paz. Vi que as pessoas no Brasil são livres para trabalhar e professar a fé que quiserem. Espero viver livre e feliz por aqui. Todos os lados. Obrigado.